Olá amigos, a Folha de São Paulo fez uma matéria com a seguinte chamada Câmara pagou voos para filhos de Bolsonaro treinar tiro em Santa Catarina Primeiro de tudo, se a matéria é da Folha, a gente já tem que colocar um pé atrás Eles tem uma rixa pessoal com Jair Bolsonaro E o objetivo deles, há muito, não é com transmissão da informação E sim em denegrir o Jair Bolsonaro Segundo ponto, por que eles não fizeram a matéria falando das minhas viagens para o norte Para o nordeste, para debater escola sem partido, desarmamento, defesa da família Eles visam em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul Especialmente porque a minha namorada é gaúcha Agora, logo de cara, no primeiro parágrafo da matéria, eles já cometem a primeira fake news Eles pegam os voos de 2015 e 2016 Eu só comecei a namorar a Heloísa em março de 2017 Portanto, a abrangência que eles escolheram para determinar os voos em que eu pedi o reembolso Não engloba o meu tempo de namoro com a Heloísa Depois disso, eu passei por diversas cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul O nome Bolsonaro já tem uma amplitude nacional e as leis que nós fazemos lá em Brasília Servem para o Brasil inteiro Quem dera todo deputado fosse atuante, tirasse o bumbum da cadeira E, ao invés de ir para a praia ou curtir o lazer Tivesse trabalhando, mesmo que em outros estados Que não aquele que ele foi eleito Então, dessa maneira, discuti diversos temas Levei as nossas bandeiras sobre a revogação do estatuto de desarmamento Audiências públicas que debateram escola sem partido Defesa da família Fui no Rio Grande do Sul Em Erechim, Caxias do Sul Bento Gonçalves, Porto Alegre Em Santa Catarina Fui em Chapecó, Joaçaba, Jaraguá do Sul Joinville, Florianópolis E tantas outras cidades Que fica até difícil de lembrar de todas de cabeça Para todos os lugares que eu vou Eu deixo um registro nas minhas redes sociais A gente não tem o que esconder E o nosso compromisso é com a transparência Agora, vamos falar sobre voos Que eu comprei do meu próprio bolso E não pedi reembolso Mesmo podendo ter pleiteado esse benefício Quando eu vou aos Estados Unidos a short show Eu não uso dinheiro público Mesmo que eu tenha a possibilidade E possa fazê-lo legalmente Quando eu fui junto com o deputado Onyx O Jair Bolsonaro O Flávio Carlos Lá para Taiwan, Japão e Coreia do Sul Eu poderia ter utilizado a verba de gabinete Porque era uma missão oficial Abonada pela Câmara dos Deputados Mas não utilizamos Para Israel, a mesma coisa Agora, veja a bagagem que nós construímos De conhecimentos gerais Que podem trazer benefício para o Brasil Com esse tipo de viagem Com esse tipo de dedicação Com esse tipo de atuação Então, mais uma vez É mais uma tentativa Da Folha de São Paulo De tentar atingir, não a mim Mas ao Jair Bolsonaro Às vésperas de uma eleição Porque todos vocês sabem O perigo que o Jair Bolsonaro Representa A esse sistema que está aí posto E se fosse uma denúncia séria Está havendo do Ministério Público E sendo tratada no âmbito do STF E não dentro dos vermelhinhos Da Folha de São Paulo Então, abraço a vocês Fiquem com Deus Siga com consciência tranquila Com patrimônio totalmente condizente Com a minha renda E disso daí A Folha não pode fazer nada Um abraço Fiquem com Deus